Olá pessoal, hoje estou trazendo uma dica aqui bem legal para vocês, principalmente para vocês que gostam de lavar a roupa, que é a mistura desses dois produtinhos aqui. Então aqui eu tenho o almacente concentrado e tenho o vinagre também, que a gente utiliza na cozinha. A gente sabe que muita gente utiliza, no lugar do almacente, acaba utilizando ou vinagre ou álcool etílico, álcool 70, álcool 46, 92, na lavagem de roupa. Ele é muito eficaz na eliminação de bactérias, germes e etc. E ele também ajuda na maciez da fibra devido ao pH de caráter ácido. Tanto o almacente, quanto o vinagre, quanto o álcool, eles têm o pH abaixo de 5, para facilitar a maciez da sua roupa. A fibra, então, em contato com o pH mais baixo, ela se torna mais maleável, facilitando no momento da passagem da sua roupa com o ferro. Só que a dica que eu vou dar para vocês é a mistura desses dois produtos aqui, que é o vinagre e o almacente. Então, o vinagre, a gente sabe que é um produto bem baratinho, custa em torno de R$ 1,50 e no máximo R$ 2,50, a garrafinha. E o almacente é bem mais caro, esse daqui, em torno de R$ 16 a R$ 20, depende muito da localidade que você mora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a maciez que possui o vinagre com a essência do almacente que a gente compra, que é mais caro. O que eu fiz aqui? Eu peguei, eu cortei o vinagre normalmente, tirei o lacre dele aqui e com uma faquinha sem ponta, eu tirei essa tampinha que ficava aqui dentro. Eu empurrei ela aqui por cima e acabei tirando, igual a gente tira do detergente em casa, quando a gente vai fazer a multiplicação. Então, ela ficou assim, dessa maneira aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar uma colher de sopa desse almacente concentrado nessa garrafa aqui de 750 ml de vinagre de álcool, ok? Então, aqui pessoal, tem uma colher de sopa, vamos colocar aqui, então, uma colher de almacente concentrado. Só uma colher já basta, já, não precisa mais do que isso, mas dê preferência para utilizar o almacente concentrado, ok? Pode utilizar qualquer marca, não tem problema. Olha só que legal. Então, a gente adiciona ela dentro. A mistura é super emissível, ele vai misturar com bastante facilidade. Vamos fechar agora aqui, ó. Ó, também fecha com facilidade a garrafinha. Fechamos e damos uma agitada aí para misturar os dois produtos. Olha só. Então, agora você já pode utilizar o vinagre aí nas suas roupas, da maneira que você utiliza diariamente, só que com um toque de amaciante aí, que vai dar um cheiro bem agradável nas suas roupas e vai ajudar também na maciez das fibras, ok? Pessoal, então é só isso. Queria dar essa dicasinha para vocês, uma dica bem legal. Eu acredito aí que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia. Quem não utiliza ainda o vinagre para lavar roupa, eu super indico, que vai ajudar bastante, principalmente para tirar aquele odor mais forte que fica as roupas. Ele tira com facilidade. E o legal é que mesmo que você não coloque aí o amaciante no vinagre, ele não fica com o cheiro do vinagre nas suas roupas. Ele acaba evaporando, deixando apenas o tecido sem cheiro algum aí. Então, só peço para quem ainda não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Se você tem Instagram, peço para me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladranolima5. Durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos para vocês também lá e dando umas dicas também bem legal, ok? Caso você queira baixar uma apostila totalmente grátis, uma apostila que eu fiz com as receitas que eu faço aqui no canal, você pode baixar aqui embaixo essa apostila, vai ter um link ali na descrição e no primeiro comentário, a apostila grátis, tem um link do lado. Você clica nesse link, será direcionado para o site sóformulas.com e nesse site aí você vai poder baixar gratuitamente, sem custo nenhum, essa apostila para você ter na sua casa, ok? Então, obrigado a todos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto